Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Mentiras sem fim. Caso Daniel. Conversas de WhatsApp contradizem versão de suspeitos. Reproducões de conversas de WhatsApp contradizem a versão que Alana Britas e seu pai Edson Bits apresentaram à policia sobre a manila em que o jogador Daniel Correa, de 24 anos, foi morto. Ao serem presos, os dois disseram que Edson, conhecido como Juninho, cometeu o crime por ter encontrado o jogador tentando estuprar a esposa Cristiana. De acordo com essa versão, após ser flagrado, Daniel foi espancado e em seguida morto. Em cena testemunhada pelos convidados de Alana, de 18 anos, que esticou a comemorar Calcour nos amigos e em sua casa. Mas uma série de reproducões de telas de celular, aos quais o Allsport teve acesso, mostram que Alana conversou com um amigo em comum, com a mãe de Daniel e com uma tia dele depois do crime, dando informar coisas diferentes. Nessas conversas, a suspeita, que esta presa temporariamente, afirmou que Alana ouve brigaia na sua casa e que Daniel saiu sem causar nenhum problema. Ao ser questionada pela tia de Daniel na segunda-feira, dois dias depois do crime, Alana disse que ele saiu de sua casa às 8 horas e pouco. Ele só levantou e foi embora, afirmou a garota. Ah, por surpresa, ela disse à polícia que viu Daniel tentando estuprar sua mãe. Quando a tia de Daniel pergunta se feria a vida alguma briga, Alana responde, claro que não, imagina, era a minha casa. Ele só levantou e foi embora. Em outra conversa no sábado logo após o crime, quando o jogador ainda estava desaparecido, Alana dá outra versão para os fatos daquela mãe. Ela afirma a um amigo de Daniel que a Daniel sabia onde estava o atleta. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.